Opa, senador, tudo bom? Jorge Marques aqui de Brasília, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Uma alegria falar com vocês no Mídia Ninja. Muito obrigado, senador, por tirar um tempinho aqui para nos receber. Eu estava até fazendo uma introdução aqui, porque, inclusive, a gente acabou de subir uma matéria no site da Mídia Ninja, onde nós identificamos ao menos cinco mentiras, cinco inverdades que foram proferidas pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E aí eu queria ver com o senhor como que o senhor avalia esse primeiro dia de depoimentos do ex-ministro, que a gente sabe que ele vai voltar amanhã. Mas esse primeiro dia, qual a percepção do senhor sobre as falas do Pazuello? Não, eu acho que só vem confirmando tudo aquilo que nós temos dito. e vem numa linha muito parecida com os demais membros do governo, que falaram aos ex-membros. Todos eles reforçaram muito essa visão e que o governo, mesmo que eles não reconheçam, mas pelo que eles dizem a gente deduz, e que, de fato, o governo assumiu uma orientação de enfrentamento à pandemia da Covid-19 que passa por uma ideia de permitir ou fazer com que a maioria das pessoas seja contaminada com a ideia de que isso pode gerar uma imunidade difusa e grande na população e, com isso, você ter uma diminuição da circulação do vírus e um controle da doença. Acontece que isso pode valer para algumas doenças simples, algumas viroses, mas para uma doença grave como essa que é a Covid-19, o resultado está aí. São mais de 430 mil pessoas mortas, milhões de pessoas acometidas e, como decorrência da tentativa de implementar essa ideia, um descaso tão grande que está fazendo com que nós não tenhamos vacina, nós não tenhamos medicamentos vitais para os pacientes que estão internados, nós não temos o isolamento social, que tem sido uma coisa muito importante nos países onde vieram já uma segunda e outros até uma terceira onda, e aqui no Brasil isso não está acontecendo. E tudo indica que nós vamos, eu espero estar errado, mas eu estou achando que nós vamos enfrentar daqui a pouco uma terceira onda, talvez pior do que essa segunda que nós vivemos agora. E eu acho, então, que o depoimento dele, até pelo fato de estar marcado por muitas mentiras, ele termina reforçando essa nossa ideia. Senador, chamou a atenção de quem estava acompanhando essa fala do Pazuello, uma contradição, porque ele disse, o ex-presidente da FASE, o representante da FASE, o Carlos Murilo, falou que ficou um tempo sem receber respostas, hoje o Pazuello disse que não, que as tratativas que houveram com a FASE, houve resposta por parte do Ministério da Saúde. até o presidente do colegiado, o senador Omar Aziz, ele chegou a ponderar que poderia haver uma possibilidade de acariação. O senhor acha que futuramente, nas próximas semanas, há essa possibilidade de trazer o ministro Pazuello, trazer novamente o representante da FASE, até para que essa situação das vacinas fique um pouco mais esclarecida? Veja, não acredito muito, porque as mentiras que foram proferidas hoje, todas elas são verificáveis, inclusive no que diz respeito a todo esse processo de negociação da aquisição da vacina da FASE. O presidente da FASE, quando esteve aqui, ele dava uma informação muito precisa de tudo que aconteceu. ele dava quais eram as pessoas que participaram das reuniões, qual foi a data, o que foi dito, quando se mandou essas propostas para o Brasil poder comprar essas vacinas. Então, eu acho que a simples confrontação entre o que a FASE falou, e ela veio muito bem documentada, e o que disse o ministro Pazuello, aí sim vai permitir ao relator formar um juízo de valor. E eu acredito, então, que vai ser importante fazer essa confrontação. Se não for suficiente, aí sim poderá ser feita uma acaliação, mas nós agora estamos querendo avançar para ouvir a comunidade acadêmica, queremos saber o que é que os especialistas dizem sobre o enfrentamento à pandemia no Brasil, feito pelo governo. Queremos que eles façam, inclusive, uma avaliação comparativa com outros países, os resultados, enfim, porque nós estamos convencidos que essa tragédia é fruto exatamente do descaso, da falta de sensibilidade, da falta de clareza, de competência, dentro de uma estratégia que nós entendemos que é uma estratégia criminosa. Senador, eu queria saber se o senhor percebe por parte do ministro Pazuello uma tentativa de blindar o presidente Jair Bolsonaro, porque algo que chamou a atenção foi que os dois últimos ministros da saúde, antes do Pazuello, tanto Mandetta quanto Taich, relataram pressão do próprio presidente Jair Bolsonaro em relação à cloroquina. E aí, hoje, o Pazuello diz que não houve nenhuma pressão porque exatamente ele já estava, inclusive, executando o tratamento precoce. Então, aparentemente, ele já foi colocado ali para isso. O senhor acredita que o Pazuello e o próprio ministro da saúde, Marcelo Queiroga, enfim, essas pessoas que ainda estão próximas ao Bolsonaro, em seu depoimento, eles acabam tentando fazer essa blindagem ao presidente da República? Sim, eu acho que sim. Eu imaginava que o Pazuello viria de outra maneira, até porque todo mundo que esteve aqui atacou o Pazuello. Os dois ex-ministros, na medida em que disseram que o que aconteceu depois, eles têm total discordância. Então, foi uma maneira de dizer que a gestão de Pazuello foi muito ruim. Por outro lado, o próprio presidente da Visa, nos seus questionamentos, as informações trazidas pelo presidente da Pfizer também falaram para isso. O ministro Ernesto Araújo também jogou a responsabilidade do Pazuello. Eu imaginava que ele chegaria hoje para dar um enfrentamento a isso aí. Não, pelo contrário, ele terminou na prática assumindo a sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, livrando o presidente da República. Aliás, o que Bolsonaro faz o tempo todo é terceirizar a responsabilidade dele para os outros. e o Pazuello entrou nessa linha. Agora, eu acho que ele vai pagar um preço alto por isso. E, por isso, eu, inclusive, falei, o senhor vai ficar respondendo sozinho por uma série de erros e equívocos que o principal causador é o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Então, é isso. Senador, o senhor teve uma fala muito boa também lá quando o senhor se manifestou sobre a questão de quanto vale o preço de uma vida humana. Porque, às vezes, a gente, até para relatar para a sociedade os números de mortos, parece que é só um número e não é. A gente está falando exatamente de vidas. Ficou muito evidenciado nos pontos mais, digamos assim, polêmicos dessa sessão de hoje a preocupação dos senadores em tentar achar uma explicação para o caso do que ocorreu em Manaus, como o desabastecimento. Ontem, o ministro Ernesto Araújo relatou que o próprio governo Bolsonaro não se empenhou em mandar um avião para pegar essa doação na Venezuela de oxigênio. O próprio ministro, hoje, começou a ensaiar aquilo, mas também quis sair para a tangente. Como que o senhor avalia esse descaso do próprio governo Bolsonaro, que é evidenciado nessas ações e omissões na gestão da pandemia? É fruto da visão política, da concepção que eles têm, da própria visão de mundo. Na verdade, essa extrema direita internacional, ela se coloca frontalmente contra uma série de valores que são valores universais, o valor da solidariedade, o valor da empatia, o valor da liberdade. a ideia de que o coletivo tem que olhar por todos, enfim. E, por isso, o entendimento do governo é esse, de que mais importante do que qualquer coisa é você ter a economia funcionando. Não porque o funcionamento da economia vai trazer benefícios para as pessoas, mas é porque o não funcionamento pode prejudicá-lo na eleição do ano que vem, essa é a conta que ele faz. E daí, por exemplo, deixar a atividade econômica livre, mesmo diante de tantas mortes, é fundamental para essa disputa de versões que nós estamos sempre fazendo aqui. Então, eu acho que fica muito evidente em tudo que aconteceu, o despreparo, a incompetência, ao mesmo tempo, a insensibilidade, a falta de empatia com as pessoas mais humildes, mais pobres, a indiferença. Então, isso, a cada dia que se passa, vai ficando mais evidente. Não é à toa que já tem tanta gente saltando do barco do presidente Bolsonaro. Sim. Senador, eu sei que o senhor está com o tempo corrido aqui, eu só queria fazer uma última questão para o senhor. qual a expectativa dessa continuidade do depoimento do Pazuello amanhã? O que vocês aguardam? Eu acho que vai ser muito bom, porque hoje, naquelas quase cinco horas que o senador Renan o interrogou, ele caiu em muitas contradições, ele deixou de dar muitas respostas, e eu creio que amanhã os senadores, e são muitos que ainda não falaram, são vinte e tantos que não falaram ainda, estão muito ávidos para fazer esse questionamento, a quantidade de gente que está lá para falar sem ser membro da comissão é muito grande, e a maioria esmagadora de pessoas que são do lado da oposição, então amanhã eu acho que vai ser bom, eu pelo menos vou estar lá, não vou perder nada, já falei, muito provavelmente não vou falar outra vez, mas nós temos o senador Rogério Carvalho, que tem sido também uma pessoa muito firme nesse enfrentamento, sempre nós temos a participação do senador Jean-Paul Prats, temos a participação da senadora Zenaide Maia, que é lá do Rio Grande do Norte, e eu acho que vai estar todo mundo amanhã com muita vontade de expressar aquilo que a população brasileira gostaria de poder expressar se tivesse a oportunidade de estar frente a frente com um representante tão importante desse governo que está aí. Certo, senador, eu só gostaria de ressaltar aqui um comentário da Fátima Calmon, que ela até ressaltou aqui nessa nossa live, o ministro com formação em logística, como enfatizava o presidente, e a gente vê com base nesse depoimento do próprio Pazuello que faltou, não houve logística em diversos pontos, desde a própria crise de falta de oxigênio em Manaus, quanto a própria desorganização da vacina, onde diversas propostas foram rejeitadas, ignoradas, enfim. Senador, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação conosco, se eu quero dar uma última palavra? Quero, quero agradecer a vocês, eu acompanho muito o Midiany, já acho que vocês fazem um trabalho sensacional, quero deixar aqui o meu abraço para o pessoal de Pernambuco que está acompanhando aí, e dizer que nós estamos nessa luta aí, nós achamos que essa CPI vai conseguir produzir para o Brasil um bom resultado, e o que é um bom resultado, nós conseguimos deixar a nu para todo o país o que foi a incompetência, o despreparo, a insensibilidade desse governo no enfrentamento a uma coisa tão grave como é essa pandemia da Covid-19. Um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando. Obrigado, senador, até mais. Gente, aqui no Midiany, hoje a gente conversou com o senador Humberto Costa, ele que é membro da CPI da Covid, então continuem nos acompanhando nas redes sociais, estaremos cobrindo todos os bastidores dessa importante CPI. Se cuidem, um abraço e até o próximo Boletim da CPI.